Torre da Paz foi quando foi da Segunda Guerra Mundial, segundo o correio da história, ou de algumas lendas, alguém comunicou aqui para a bem feita que tinha acabado a Segunda Guerra e depois os senhores pegaram no badal da torre e foram tocar e tocaram as badaladas quantos dias tinha durado a guerra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto